Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Dan Reza. Como sempre, a gente traz assuntos reais dessa área de Cyber Security, que evolui a cada dia para nos proteger dos constantes ataques cibernéticos. O tema que hoje está incrível, nós vamos falar sobre o Sofo Synchronized Security e Threat Hunting, onde traremos dados valiosos aqui para vocês. Vai rolar também laboratório ao vivo, onde vamos acompanhar na prática como fazer uma caça ameaça com uma atividade suspeita em seu ambiente. O Synchronized Security, ele trabalha na questão da prevenção e isolamento do ambiente em caso de um rosto comprometido, mas principalmente o que eu acho mais importante, nós vamos ver como um especialista SOC da Sofos atua constantemente fazendo análise do seu ambiente, buscando aí qualquer informação suspeita, que na maioria das vezes, pessoal, é completamente despercebida aos nossos olhos. Você sabe aí quanto tempo que uma ameaça pode ficar escondida em seu ambiente sem que ninguém perceba? Vamos falar sobre isso também aqui hoje, então fiquem até o final. O conteúdo está bem objetivo e dinâmico, você pode tirar aí as suas dúvidas a qualquer momento com os nossos especialistas. E eu vou começar apresentando aqui os nossos palestrantes de hoje. Eu sou a Ingrid Alves, do time de marketing da Danisa. Temos também o Daniel Porta, o nosso Vice-Presidente de Operações Cyber Security Network. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Bom dia, sejam muito bem-vindos todos ao nosso evento. Muito bom e preparado para vocês com muito carinho, sob medida. Vocês vão gostar mesmo. Sim, está muito legal, gente. Temos também o Renato Porta, o nosso Vice-Presidente de Vendas. Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal. Vamos assistir aqui o evento realmente, como o Dani falou. Bastante conteúdo interessante aí de segurança. E, como sendo VP de Vendas, depois, se vocês precisarem falar com o nosso time aí para aplicar isso tudo no ambiente de vocês, contem comigo aí com o nosso time. É isso aí. Obrigada, Renato. Show. Temos o Renato Tarifa Dias, o nosso diretor de pré e pós-vendas. E o Diogo Caracal, o nosso engenheiro de pré-vendas, que fará aí boa parte das explicações para a gente hoje, né, Diogo? Bom dia. Exatamente. Bom dia a todos. Muito bem-vindos ao webinar aí. Show. O Anderson Freitas, o nosso Channel Account Executive da Sofos. Antes da gente iniciar aqui o tema principal, eu vou falar rapidamente sobre a Danresa. Muitos de vocês já nos conhecem. A Danresa é uma consultoria em Cyber Security que já está há 23 anos no mercado. E nós temos três principais pilares, que é a segurança da informação, a infraestrutura de redes e a comunicação de TI. Temos nome muito forte aí no mercado, com presença em grandes empresas de multissegmentos. E hoje somos mais de 400 colaboradores diretos e indiretos, atuando em todo o território nacional e também com presença e atuação na TAM. A Danresa é uma MSSP que fornece serviços gerenciados de segurança com esteira de instalação de equipamento de segurança em massa, suporte, monitoramento e SNOC 7x24x365. Atuamos em clientes nos segmentos de Service Providers e Enterprise. E os nossos projetos em Cyber Security são de alta complexidade, com excelentes cases conquistados ao longo dessa nossa trajetória, o que torna a Danresa uma grande integradora de soluções em segurança da informação. Oferecemos segurança para endpoints, segurança de e-mails, redes, segurança para aplicativos web, segurança para aplicativos mobile e segurança mobile, fontes de relatórios de gestão centralizada, scan de vulnerabilidade, segurança para não vim pública, segurança de senhas, segurança de acesso às redes locais e, é claro, a segurança para acesso remoto, que está muito em alta nos dias atuais. Ou seja, a Danresa está presente em toda a malha de segurança e camada de infraestrutura de TI para a sua empresa. A Danresa é Sofos Platinum Partner, que é uma das mais altas qualificações Sofos e não é à toa que temos muito orgulho do nosso time de analistas, que são todos engenheiros e arquitetos Sofos. Bom, então é isso, pessoal. Obrigada novamente pela presença de todos. Aproveitem o máximo para interagir com os nossos palestrantes. O chat é gratuito. Usem sem limites para tirar dúvidas, fazer comentários. Vocês também podem utilizar o botão Q&A, que está localizado aqui na parte inferior da sua tela dentro do menu do Zoom. Então, vamos ficar de olho aqui durante todo o evento e estar aqui respondendo vocês. O que a gente não conseguir responder durante o evento, a gente manda para vocês por e-mail depois. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Anderson Freitas. Acho que o Anderson conseguiu acessar aqui. Anderson, está me ouvindo? Eu acho que o Anderson está com dificuldade técnica. Pode passar para mim, Ingrid. Perfeito. Tranquilo. Obrigada, Daniel. Danresa Sofos. A gente é praticamente uma coisa só. Danresa e Sofos. Um conhece do outro. Você pode mudar o slide? Obrigado, Ingrid. Obrigada, Daniel. Vamos lá, pessoal. Acredito que muitos de vocês já conheçam a Sofos. A Sofos é uma das maiores e mais importantes empresas em cybersecurity. É uma empresa muito bem posicionada no mercado. Ela é presente praticamente no mundo todo. E no Brasil, ela tem uma presença muito forte, inclusive, com produtos especialmente desenvolvidos para a área de cibersegurança. Todo mundo, talvez a maioria das pessoas conheçam o Intercept X, que seria o antivírus, que hoje, na verdade, é muito mais do que isso. Ele é um produto de segurança para endpoint completo, integrado com os demais componentes de segurança. A Sofos, por exemplo, ela tem muito bem posicionado o firewall, o XD firewall. É um firewall de NX-Gen. Ela tem a solução de antispam, muito importante, que é o Sofos Mail. Parte de proteção para wireless. Proteção de várias camadas de segurança. E quando a gente fala de segurança, a Sofos evoluiu para algo muito mais importante que a segurança sincronizada. Onde os vários elementos de segurança conversam entre si e protegem proativamente o seu ambiente de TI. Quando a gente, às vezes, vê muitos outros fabricantes, ele tem um produto de segurança, ou tem outro. Ou ele tem até alguns outros produtos que são desconectados. A Sofos, não. Ela evoluiu. Quando a gente fala de produtos, é muito mais do que produto. Tem uma camada de software, tem uma inteligência artificial, tem todo um processo de colaboração das informações com a inteligência da própria Sofos, né? Na nuvem Sofos, que faz com que todos os produtos se conversem da maneira inteligente e que tomem decisões a favor da sua equipe de TI. Então, a Sofos evoluiu e está muito à frente dos outros fabricantes com relação a isso. E muito disso vai ser mostrado hoje no nosso webinar, né? Quando a gente fala de caça, ameaças, né? Então, é uma empresa muito sólida. Nós trabalhamos com a Sofos já há um bom tempo. Nós testamos praticamente todos os produtos da Sofos, né? E em laboratório. Tem outros webinars que mostram a eficiência desses produtos. Então, para quem conhece o antivírus, que na verdade já é muito mais do que isso, né? Intercept X, né? É muito bom conhecer os outros itens de segurança que a Sofos oferece. Legal. Queria só adicionar aqui um pouquinho, Daniel, também com relação à nossa parceria com a Sofos, né? A Meneza, ela é um parceiro plátino na Sofos, né? Que é um dos mais altos níveis de parceria. E o que isso traz de benefício, né? Além do selo ali de qualidade que a Sofos está trazendo para a gente, de um parceiro realmente com expertise. Aí vocês, como clientes, podem usufruir de algumas coisas que isso agrega na nossa parceria. Por exemplo, a Danresa tem junto com esse selo plátino, né? Vem junto com essa certificação, digamos assim, alguns benefícios. Por exemplo, a Danresa, ela tem acesso diferenciado à área de pós-venda, de suporte técnico. Então, a Danresa conta com um TAM, né? Que a gente chama, né? Que é um Technical Account Manager. Então, se vocês tiverem um contrato com a Danresa, utilizando tecnologias da Sofos, seja o NextGen AV, o XTS, enfim, qualquer produto aí da família da Sofos, sendo atendido pela Danresa, a Danresa tem um acesso abreviado, digamos assim, e com um gerente de contas técnico dentro do TAC, que já conhece os nossos clientes, conhece os nossos analistas, conhece a topologia da rede dos clientes que a gente atende, e no caso de um incidente, de um chamado, as coisas fluem muito melhor, né? Um escalation, às vezes, para resolver um bug na área de dev, enfim, né? A gente tem um acesso diferenciado, de fato, com o TAC. Isso ajuda bastante e traz um benefício adicional aos clientes que usam a Sofos com a Danresa, né? Obviamente, a Sofos aí é um fabricante mundial, né? Como o Daniel falou, fundado lá na Inglaterra, em Oxford, mas, enfim, globalmente atendido e tem diversos outros parceiros, né? Mas existem parceiros diferenciados como nós, né? E com o volume que a gente tem de projetos, de atendimento, de analistas certificados, né? Então, tem algumas exigências para que a gente se torne Platinum, né? Então, ter arquitetos, engenheiros, Sofos, todo um time certificado com atendimento voltado em cibersegurança. Então, a Sofos trouxe para nós essa bandeira de Platinum e, com isso, vem alguns benefícios. E aí, vocês, como clientes Sofos da Danresa, podem aproveitar esses benefícios, né? Então, para nós é uma grande satisfação essa parceria com a Sofos. A gente tem crescido bastante os projetos, justamente por um pouquinho do que o Daniel colocou, né? Essa integração dos produtos, o sincronizer de security está totalmente alinhado com o momento atual que a gente está vivendo, né? Os produtos precisam se conversar de forma automatizada, né? A gente tem cada vez menos profissionais e mais ataques acontecendo no ambiente. Então, a gente precisa, sim, que as tecnologias trabalhem ao nosso favor e a Sofos está muito antenada nesse sentido de colocar as ferramentas de proteção dos vetores de ataque a trabalharem ao nosso favor, né? Então, o NextGen AV, que roda no Endpoint, o XDS, que é o páreo de próxima geração, o Antispam, né? Então, assim, uma série de produtos aí, né? Trazendo segurança para o ambiente e caso ameaça esbarre em algum desses elementos, eles se falam para criar uma camada de proteção, uma malha de proteção segura e automatizada. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas é isso. Obrigado aí pela... A Sofos aí pela participação no evento conosco e vamos para frente. Show! O Diogo, vamos dar continuidade ao nosso tema principal. A gente está bem ansioso aqui para ver o que você preparou aqui para a gente, ver as explicações, o laboratório. Claro, vamos sim. Vamos lá, então. Bom dia novamente. Gente, quando estiverem visualizando a minha tela, por favor, me avisem aí. Vamos ver, sim. Maravilha. Bom, então, começando aí com o tema, né? O que é o Sofos Sincronizer Security? Hoje, 83% dos gestores de TI, eles dizem que as ameaças se tornam mais difíceis de se pararem, né? Comparado aí ao ano passado. Mas aí, por que isso? Bom, hoje em dia, os atacantes, eles estão utilizando várias técnicas e combinando vários pontos de vulnerabilidade. Então, não só tendo como alvo um único sistema, mas sim múltiplos sistemas em seus ataques avançados. Então, enquanto a maioria dos produtos de segurança continuam a trabalhar de forma isolada, a Sofos, com o Sincronizer Security, ele integra várias soluções, combinando elas para atuar como um sistema coordenado. E aí, elevando, assim, sua proteção, contra ameaças, enquanto reduz os seus custos. Ele permite integrar, então, o firewall, endpoints, a parte de Wi-Fi, dispositivos mobile, e-mail, encriptação, isso tudo em um sistema unificado de segurança. E aí, você tem toda essa gama de soluções aí, gerenciadas pelo Sofocentro, que é uma plataforma em nuvem, tá? E vale lembrar aí que o Sofocentro, ele permite gerenciar todos esses produtos sem um custo adicional para isso, tá, gente? E aí, um outro ponto bastante interessante também, é que você pode começar aí o Sincronizer Security do jeito que você preferir. Então, por exemplo, aí, você pode começar implementando um firewall e um endpoint, né? O XGS aí, o InterceptX, e mais para frente, você vai adicionando outros produtos ao Sincronizer Security, tá? Então, você vai construindo aí conforme sua necessidade, tá? Não tendo necessário agregar todos os produtos de uma única vez. Isso eu acho bem bacana também. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né? Então, eu vou falar um pouquinho aí do que essas soluções integradas, elas conseguem fazer. O primeiro ponto, então, que eu vou falar é a parte do X de Fire, ele trabalhando em conjunto com o InterceptX. Então, essas duas soluções trabalhando em conjunto, ela pode bloquear automaticamente dispositivos comprometidos de acessarem a rede, né? Eles conseguem identificar também aplicações que não são conhecidas, como, por exemplo, um sistema desenvolvido exclusivamente para a sua empresa, tá? Então, ele consegue exibir, por exemplo, o quanto de banda essa aplicação está consumindo. Ele permite que você trabalhe essa aplicação, faça regras com base nessa aplicação que o XG aprendeu, né? Então, dessa forma, você consegue classificar e bloquear rapidamente aplicações não desejadas que estão utilizando muita banda no seu ambiente. você consegue definir limite, então, para certas aplicações na sua rede. Você consegue isolar máquinas infectadas de qualquer tipo de comunicação lateral também, né? Ou seja, a comunicação em Layer 2. E aí, além de tudo isso, você consegue gerar automaticamente uma análise de causa-raiz das ameaças bloqueadas, que a gente vai demonstrar mais para frente na parte prática aqui. E aí, esse bloqueio aí, essa análise da causa-raiz, a gente consegue fazer tanto na camada de endpoint quanto na camada de firewall com a solução do XGA. Outras coisas que a gente consegue fazer também com o SofSpire e o IP7X é encontrar origem de tráfegos maliciosos na rede, identificar também o que está causando o tráfego malicioso daquele dispositivo, tá? Então, esses são alguns exemplos do que o XD Fire, com o InterceptX, trabalhando aí no Synchronizer Security, consegue fazer. E aí, ampliando um pouquinho, então, para os outros produtos, né? Como eu disse anteriormente, você pode começar, por exemplo, utilizando o Synchronizer Security para o InterceptX e o XD Fire e futuramente agregando mais produtos para o Synchronizer Security. E aí, um outro exemplo do SofSpire Wi-Fi trabalhando em conjunto com o InterceptX ou com o SofSpire Mobile. Então, essas soluções trabalhando em conjunto, ela pode bloquear automaticamente dispositivos comprometidos de acessarem a rede Wi-Fi. Ele consegue prevenir que dispositivos que não estejam em compliance, né? Com o que você definir, acessem a rede Wi-Fi. Ele permite inserir dispositivos IoTs em SSDs separados, para que não acessem, então, a sua rede corporativa, né? A gente consegue também, com essas soluções, alistar dispositivos que não podem se conectar ao SSD e estão desconectados em seguida, né? Entre também descobrir dispositivos como Windows, Mac ou Linux que não estão na sua gerência, e aí você consegue trazer esses equipamentos, então, para a sua gerência. Um outro módulo de integração também do Synchronized Security, a gente vai ter o Sophos Mail trabalhando em conjunto com o InterceptX. Então, essas duas soluções trabalhando em conjunto, ela pode automaticamente checar se um malware foi instalado em um dispositivo com a caixa de e-mail comprometida, tá? Então, isso de forma totalmente automática, tá, gente? A gente tem que ter uma alteração, uma atuação manual aí. E aí, um outro ponto aí também, o Sophos Mail, trabalhando em conjunto com o Sophos Phishing, né? Uma outra solução aí da Sophos, ele permite inscrever usuários que estão categorizados como em risco, né? Em programas aí de treinamentos de conscientização de Cybersecurity, tá? Então, todos os exemplos que eu dei aí são automações que o Synchronized Security consegue fazer, tá? Isso agiliza muito o dia-a-dia da equipe de TI, né? Porque você não precisa fazer essas interações manuais, então você tem uma ferramenta, uma solução que faz isso pra você de forma automática, tá? Então, a ideia do Synchronized Security é trazer essa proteção, essa segurança de forma mais automatizada pro seu ambiente. E aí, também, um outro ponto aí que a gente vai abordar aqui no nosso webinar de hoje, que tem total relação com o Synchronized Security, que mais pra frente vou até mostrar essa interação, né? É o Threaten Hunt. Então, o que é o Threaten Hunt, né? O que é caçar ameaças no contexto de Cybersecurity? Como a Ingrid falou aí no começo do nosso webinar, né? Algumas ameaças, elas ficam alocadas no seu ambiente de forma silenciosa por um tempo antes de gerar em si um incidente de segurança e aí se espalhar por todos os dispositivos, tá? Então, assim, um dos focos do Threaten Hunt é você conseguir descobrir ameaças e vulnerabilidades antes que eles se tornem grandes incidentes de segurança e aí impacte todo o seu ambiente. Uma definição, então, aí do Gartner, né? Então, o Gartner aí define que caçar ameaças de segurança significa você olhar por vestígios de atacantes, tanto no passado quanto no presente no seu ambiente de TI. E aí, enquanto a caça de ameaças inclui o uso de várias ferramentas e processos, as pessoas, né? São o núcleo dessa atividade. Mas, mesmo que as pessoas são o núcleo, né? Que eles são um ator, né? Da caça ameaças, você... É impossível executar tal ação sem uma ferramenta apropriada para isso. E aí que a Sofos entra oferecendo visibilidade do que acontece no seu ambiente. Bom, e aí a Sofos, ela oferece ferramentas que permitem questionamentos detalhados para identificar ameaças avançadas e ações rápidas no seu ambiente para que medidas sejam tomadas, né? Medidas apropriadas sejam tomadas e você interrompa o curso das ameaças no seu ambiente, como eu disse anteriormente, evitando que isso se torne um incidente de segurança e traga prejuízo para a sua empresa. Então, com o Sofos XDR, você consegue, então, encontrar rapidamente indicadores de comprometimento no seu ambiente, você consegue acessar, investigar e corrigir dispositivos remotamente, o que inclui encerrar processos ativos, executar scripts ou programas, reiniciar dispositivos, editar arquivos de configuração e instalar ou desinstalar o software, tá? Tudo isso de forma remota no Sofos Central, que eu havia falado anteriormente, que é uma ferramenta em nuvem, que vai centralizar todas as suas soluções que fazem parte do Synchronous Security, né? E aí, você consegue fazer uma caça-ameaça e responder a elas de um modo guiado. E aí, alguns casos de uso, né? Então, com o Sofos XDR aí, você pode detalhar o comportamento de todos os seus servidores e estações com perguntas rápidas através de consultas SQL já prontas ou até customizadas, tá? Então, alguns exemplos de caso de uso aí da solução, por exemplo, quais processos estão tentando estabelecer uma conexão em rede nas portas não regulares, né? Portas que não são comuns aí para o seu ambiente. Você consegue também listar IOCs mapeados na sua estrutura de Mitriataque. Você consegue exibir processos que tiveram arquivos ou chaves de registro recém-modificados, pesquisar detalhadamente sobre as execuções de PowerShell e também identificar processos disfarçados de serviços executáveis no seu ambiente. Então, um exemplo aí de como você usa o XDR para caçar ameaças, né? Um exemplo mais prático aí. Primeiro, assim, identifica uma tarefa, né? Então, procure um processo tentando se conectar em portas não padrões no seu ambiente. E aí, em seguida, você consegue fazer perguntas utilizando as consultas SQLs prontas para varrer em buscas de tentativas de acesso nessas portas que não são comuns, né? E aí, após essas perguntas serem feitas, você vai obter resultados. As consultas se tornarão informações, então, sobre seus servidores, estações e outros produtos aí no seu ambiente. Em seguida, você consegue entrar com as ações, né? Então, você acessa o endpoint remotamente para uma investigação forense e você consegue, de forma remota também, encerrar um processo suspeito. E, por último, você começa a fechar, então, essas brechas, né? Isso no mesmo painel de gerenciamento, você consegue remover todos os traços dos processos mal intencionados e bloquear ele em todo o seu ambiente, tá? Então, isso aí é um exemplo prático de como a gente começa a fazer uma caça-ameaça aí no ambiente. Vocês vão ter a noção melhor aí quando a gente demonstrar, tá? Mas a ideia é meio que essa. E aí, bom, eu estou falando do SoftXDR, né? Que é toda a ferramenta que permite que a gente faça a caça-ameaça, mas o que é o SoftXDR, né? Então, o SoftXDR, ele oferece visibilidade através dos dados que estão nos dispositivos, né? E também do Data Lake, que armazena esses dados em nuvens. Então, permitindo encontrar informações críticas e cruciais no seu ambiente. E aí, um ponto importante é que mesmo que o seu dispositivo lá esteja offline, o SoftXDR, ainda assim, ele vai conseguir obter informações dele, tá? E aí, o SoftXDR, ele permite cruzar as informações de diversos produtos que fazem parte do Syncronized Security, né? Como InterceptX, aí, para estações, InterceptX para servidores, o XGFIR, o SoftXMail, o CloudOps, e o SoftXMobile. Então, assim, são vários produtos que a gente consegue cruzar as informações aí para ter, para encontrar ameaças aí no seu ambiente. Diogo, uma coisa que eu queria, até antes de você ir para o laboratório, rapidinho, olhando para esse desenho, não vou te atrasar, mas uma visão que eu queria passar e peço até ajuda para complementar, é que se nós olharmos para todos esses quadradinhos, o Wireless, e-mail, Cloud, Cloud não, a parte de encryption, mobile, server, né? Se você olhar para o Sophos XD, o Sophos, né? Endpoint, InterceptX, né? Todos esses elementos enviam suas informações para o Sophos Central. Isso é muito importante. O Sophos Central armazena todos os logs, né? De tudo que passa por eles. E, através de ferramentas da Sophos, você vai conseguir cruzar informações de todos os elementos e ter informações rápidas, né? Isso é muito importante. Quando você fizer uma pergunta, né? Para o Threat Hunting, quando você fizer a sua pesquisa, a sua pesquisa, ela vai procurar em todos os elementos que estão sincronizados informações que te ajudem a encontrar de onde está vindo o ataque, né? Ou a tentativa de ataque, onde é que está vindo a suspeita, né? Tudo que for suspeito vai estar centralizado num único lugar. Então, você não precisa ficar procurando no Firewall, no InterceptX, no Endpoint, no e-mail, não. Você vai numa única base de dados procurar as informações que estão centralizadas e que veio desse sincronismo. Muitas das informações que passaram por lá podem gerar uma ação contrária. Então, né? Como o Diogo falou, o que pode acontecer se você tiver configurado, né? E a ferramenta te ajuda a fazer isso, você pode dizer, por exemplo, que se um Endpoint, né? um computador, um notebook tiver infectado, que ele seja automaticamente isolado da rede, para que não haja infecção lateral, né? Ou você pode pedir para que isso seja gerado um alerta. Então, você vai definir como que você quer que as respostas aconteçam. E o que o Diogo falou é muito importante. Você consegue fazer uma análise do passado, você consegue fazer uma análise do que está acontecendo agora, e você consegue fazer predicções futuras, né? do que pode acontecer no seu ambiente futuramente, pelo que está acontecendo nesse momento, né? Porque você pode ter algo alojado no teu ambiente que está lá, inerte, pronto para acontecer, né? E aí, os SOFOS, toda a solução SOFOS não vai permitir que isso aconteça. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem uma integração aí, não só na parte do Sincronize Security, que oferece automação a respostas a alguns incidentes, mas como a gente tem essa integração também na visualização dos logs, né? Então, a gente consegue correlacionar todos os logs aí dos produtos das SOFOS em um único painel, né? Então, você consegue ter toda essa rastreadibilidade. Isso é muito importante aí para os ambientes de TI atualmente, tá? E até mais, né, Diogo? Quantas pessoas seriam necessárias para fazer isso manualmente, né? Qual o tamanho de uma equipe de TI para conseguir fazer a análise manual de todas essas informações, né? Aqui, você consegue com uma equipe enxuta, né? Simplesmente receber as informações que você está pedindo, né? E não ficar trabalhando incessantemente, né? Induzido ao erro humano, ter muito falso positivo. A gente está eliminando tudo isso e colocando um sistema inteligente, né? Ele é baseado com inteligência artificial. Ele toma decisões se você permitir. Ele já tem uma série de necessidades preparadas para te alertar, né? Porque conforme as ameaças vão evoluindo, a própria SOFOS vai imputando novos algoritmos e novas, né? Novas queries, né? Novas pesquisas na base dela para que você receba aquilo que é importante e não fique procurando coisas no escuro, né? Imagina você alarmando a sua área de TI o tempo todo, né? É vírus? É malware? É ou não é? Não. O produto, né? A solução, ela vai te dizer é, né? Ela não vai entrar em faixa positiva. Ela vai dizer se tem, tem. Se não tem, não precisa alarmar ninguém. Exatamente. Bom, legal. Dando continuidade, então, mostrar um pouquinho aí do Synchronizer Security, né? Trabalhando aí. Então, eu vou mostrar aí um pouco do que eu falei sobre o Synchronizer Security, né? De como funciona essa automação aí, né? Essa resposta a incidentes de forma automatizada, né? Então, o primeiro de tudo eu vou trazer aqui para vocês um painel, então, da própria SOFOS, né? Do nosso Lexus de FIRO aqui. Esse é um painel em que mostra os usuários que estão comprometidos, né? No momento, eu não tenho nenhum registro aqui. A ideia que eu vou mostrar aqui agora nesse laboratório é eu conseguir isolar uma comunicação, então, da minha estação com o servidor que está atrás do Lexus de FIRO de forma que, assim, no momento que ele perceba que minha máquina está em risco, pode trazer algum risco para o ambiente, ele começa a cortar a comunicação com as estações, com os servidores que você tem dentro do seu ambiente, tá? Então, basicamente, eu estou com o InterceptX instalado aqui no meu computador. Vocês podem ver que está tudo verdinho, tudo ok, né? A minha máquina continua protegida. E aí, eu vou fazer um, só para demonstrar, então, um ping contínuo aqui para um servidor que está atrás do XSG, né? Então, vocês vão ver que eu estou tendo a comunicação, eu estou conseguindo chegar até o dispositivo. e aí, eu vou simular aqui, então, um malware, uma ameaça, algo mal intencionado, como vocês podem ver, eu vou abrir uma planilha, tá? Uma planilha que, teoricamente, ela é, ela é uma planilha de controle, então, é uma planilha que foi enviada por um outro funcionário da minha empresa para mim, então, seria uma planilha teoricamente confiável, né? Ela tem uma macro aqui sendo executada, então, bem simples aqui, eu tenho alguns custos, algumas despesas aqui, eu quero calcular o valor total, né? Ela vai me trazer aqui um valor total de custos que eu tenho, tudo mais, só que, por trás disso, ela está rodando um malware, tá? Ela está chamando um malware aqui. E, como vocês podem ver, o meu InterceptX já identificou que meu computador está comprometido, como vocês podem ver, eu não consigo mais acessar o servidor que antes eu estava comunicando, né? Então, ele já cortou essa comunicação automaticamente, vocês podem ver, eu rodei a ameaça aí, eu rodei uma planilha que trouxe uma ameaça atrás dela, e aí vocês podem ver que meu computador já ficou comprometido, né? Ele já trouxe meu computador como comprometido aqui na minha Dash, e cortou minha comunicação, tá? E aí, o que acontece? agora o InterceptX vai começar a trabalhar, opa, ó, eu estou apresentando para vocês aqui, ó, a equipe de SOC, ela acabou de me acionar aqui, identificando, falando que identificou uma ameaça, né? Para vocês verem como a equipe aí está trabalhando, e aí, eu já vou responder a equipe de SOC aqui que me acionou, mas vocês podem ver que minha comunicação, né? A partir do momento que ficou verdinho aqui, que o InterceptX trabalhou, então, para resolver a ameaça, minha comunicação voltou para o meu servidor aqui, então, eu estou pingando novamente, e eu não tenho mais nenhum alerta aqui na minha Dashboard, né? Então, só vamos ver o que a equipe de SOC aqui chamou a gente, né? Então, vamos lá. Diogo, bom dia, detectamos uma ameaça no seu ambiente e precisamos realizar uma investigação, né? Seu computador ficará suspenso de uso por alguns minutos, obrigado. Bom, então, provavelmente, agora, meu computador vai cair a comunicação aqui, a equipe de SOC vai trabalhar, e aí, eu vou passar a palavra, então, para o Rafael Foster, que vai analisar, então, o que aconteceu aí, né? Como foi feita essa ameaça para o meu computador? Bom dia, bom dia a todos. Bom, Rafael Foster aqui, eu estou trabalhando com o Diogo, percebi que tinha algum inconveniente aqui no ambiente dele, e a gente vai começar a fazer uma investigação, descobrir realmente aí o que está acontecendo, e trabalhar justamente como um só que trabalha justamente fazendo aí o threat hunt aí dentro do ambiente, certo? Mais uma coisa que eu queria colocar, Diogo e Renato, Numa situação, não diria que uma situação normal, uma situação que normalmente a gente costuma ver nas empresas que não estão preparadas com a solução da SOFOS, aquele Excel teria sido executado normalmente, a pessoa não perceberia nada, vocês viram que não aconteceu nada, não apareceu, não apareceu aquele capuz, não apareceu na tela, não aconteceu nada, qual que seria o próximo passo para vocês entenderem, de uma situação não tratada, vocês perceberam que a máquina do Diogo estava conversando com o servidor, o vírus, o malware, primeiro ele se instalou no computador dele, o próximo passo seria ele ir para o servidor, se instalar lá no servidor, ou lateralmente, nos equipamentos que conversam naquela mesma rede com aquele computador, e o malware, como um vírus, que você sabe, a função do vírus, ele estaria se replicando entre computadores e ele estaria executando as ações que ele gostaria de executar. Uma ação que a gente tem vindo crescer muito nesses últimos tempos é o ransomware, é aquele sequestro digital, que é justamente roubar a informação da máquina mais importante da empresa e depois criptografar ela, isso aconteceria, vocês viram, até o Fantástico mostrou isso. E pedir resgate, inclusive. Pedir um resgate milionário em bitcoins. O Foster voltou aí, vou voltar no... Está pronto, Foster? Já, sim, desculpa aí, meu zoom travou quando fui compartilhar a tela aqui. Bom, acontece, coisa de ter... Então vamos lá, vamos fazer a investigação desse caso aí do Diogo, o que aconteceu com a máquina dele, que é bem curioso também com esse caso. aqui logo de cara eu já estava vendo a máquina deles, comecei a fazer uma investigação prévia aqui, já vi que a máquina dele já está sinalizada aqui em vermelho, então para a gente ela mostra que essa máquina já mudou o status de saúde dela, o que para a gente é muito importante justamente até por aquilo que o Diogo mostrou um pouquinho, da nossa segurança sincronizada. Ou seja, a partir do momento em que eu mudei o status de saúde, a gente consegue fazer dentro dos nossos produtos uma regra, um nível de controle baseado não só mais informações como IP, porta, nem nada, a gente pode fazer realmente olhando por status de saúde e se ele não tiver o que, a partir daí a gente começa a fazer todo o bloqueio, o isolamento ali como aconteceu com o caso do Diogo. Aqui logo de cara, o que eu tenho? Então eu tenho aqui a console do SufoCentro, eu não tenho acesso a máquina do Diogo, então a gente está trabalhando em ambientes diferentes, locais diferentes, mas eu tenho acesso ao SufoCentro que é tudo que eu preciso aqui. E eu tenho aqui do lado um bloco de notas justamente para ir anotando os passos a passos aqui do que eu for descobrindo durante a minha investigação. Bom, então eu estou vendo aqui, acho que a máquina do Diogo deve estar com o horário errado, então aconteceu quase agora, mas ele está marcando 8 horas, depois a gente vai resolver isso, mas aqui eu já vi que tem um arquivo chamado trojan.exe que foi executado na máquina dele. Então deixa eu copiar esse arquivo e colocar aqui o nome do arquivo e vou usar ele como ponto de partida para a minha investigação. Então como é que a gente começa a minha investigação aqui? Como o Diogo ele já utiliza aí o nosso EDR que também agora é XDR, o XDR, então ele já ajuda a gente a conseguir descobrir informações do ambiente dele ali em tempo real ou também olhando no modelo um pouco mais histórico também. Se eu precisar descobrir alguma coisa que aconteceu ontem ou alguma coisa que aconteceu há um mês, dois meses atrás, a gente também consegue descobrir isso, tudo pela ferramenta que a gente tem com o EDR junto com o nosso Live Discover. Então eu vou abrir essa ferramenta para a gente ver. Ela fica aqui em Centro de Análise de Ameaças. Aqui dentro então a gente tem o Live Discover e aí o Live Discover como eu comentei ele permite que a gente consiga descobrir aí qualquer informação que a gente precisar dentro do ambiente aí da máquina do Diogo ou de várias máquinas também ao mesmo tempo. Isso eu posso descobrir em tempo real, então eu coletando a máquina do Diogo e descobrindo essas informações. Então o Live Discover sobreajuda a gente vai conseguir realizar todos esses passos aí de forma muito simples ou também olhando para os dados que já existem dentro do Software Center que existem que a gente chama de Data Lake. Então aqui eu vou fazer uma investigação como acabou de acontecer acabou de acontecer o vírus aí na máquina do Diogo então eu vou fazer isso aqui já em tempo real consultando na máquina dele. Primeiro de tudo então eu tenho o meu arquivo aqui então a gente já sabe que é um arquivo que foi detectado como malicioso o que eu quero fazer meu ponto de partida então foi tentar descobrir o que é esse arquivo então eu vou vir aqui numa consulta de arquivos e vou procurar um hash desse arquivo então aqui tem uma consulta pronta já chamada hashes do arquivo então eu vou colocar o caminho executado e aí vou marcar aí a máquina do Diogo aqui então definir esse computador aqui bom então a partir de agora o que vai acontecer então o Sofocentro ele vai se conectar na máquina dele realizar a consulta que eu solicitei que eu descobriu o hash daquele arquivo e já trazer essa informação aqui para mim de forma bem rápida que eles estão vendo que está acontecendo tudo aqui online então ele já me trouxe nessa consulta que ele traz várias informações como MD5 o SHA1 mas eu vou ficar mais preocupado aqui com o SHA256 bom já tenho o SHA256 aqui mas eu nem precisaria anotar porque tem uma coisa que a gente chama aqui de enriquecimentos do EDR então se eu clicar nesses três pontinhos ele já vai me trazer aí que outras informações eu consigo descobrir a partir aí desse hash então aqui eu vou fazer um lookup no vírus total ver o que tem esse arquivo aí bom todo mundo já detectou aqui ele realmente é o Mauer mas o Mauer acho que é muito simples aqui é um EICAR geralmente o EICAR é o Mauer para fazer testes não é nada muito malicioso porque será que então executou um EICAR na máquina dele vamos descobrir se tem mais alguma coisa rolando aí que a gente não descobriu bom a partir daqui o que a gente pode tentar fazer então já que para mim esse EICAR aqui não é o suficiente vou precisar fazer uma investigação mais aprofundada eu posso aqui pelo caminho do executado eu vou também olhar para os enriquecimentos aqui e eu vou pesquisar então quem foi que criou esse arquivo qual foi o processo que criou esse arquivo então isso aqui vai ser bem interessante para a gente então tem aqui processos que criaram um arquivo eu vou abrir aqui e é legal porque esses enriquecimentos eles vão abrindo em outras abas no seu navegador e aí você vai conseguindo manter toda a linha de investigação que você estava fazendo antes você já consegue também manter um histórico também então ajuda você conseguir bom nesse ponto aqui não me ajudou em nada não consegui uma informação então eu vou voltar em uma outra aba e buscar uma nova consulta com aquele dado bom então aqui isso aconteceu hoje eu vou marcar hoje deixa eu marcar um pouco mais cedo para não sei qual hora de exato que aconteceu está aqui ok então isso aqui para hoje também e aí o arquivo é aquele lá o trojan.exe manda ele executar de novo uma nova consulta na máquina dele e justamente eu quero saber quais foram os processos quem foi que criou esse arquivo como é que aconteceu o acesso nesse arquivo então essa consulta a gente vai fazer toda como eu falei toda em tempo real espero que a conexão com o Diego seja bem mas aí justamente a gente vai conseguir trazer essas informações aqui para conseguir ajudar na nossa pesquisa qual que é o passo que estou explicando agora geralmente um analista por que ele está fazendo esse tratamento e justamente o que ele está fazendo ele vai trazendo essas informações tudo que ele consegue ele vai anotando aqui e também detalhando também cada passo dessa investigação a gente tem um pedaço ali no Sofocentro onde a gente consegue dizer exatamente o que a gente está fazendo naquele momento então criar como se fosse um modelo de chamadas ali então aqui eu vou olhar e criar um arquivo só para eu lembrar de trocar as informações aqui depois bom então aqui quem criou esse arquivo então foi um arquivo que foi um Excel então bom estranho né por que que um Excel chamou chamou aqui um Trojan.exe então bom aqui isso aqui é bem suspeito eu vou tentar ver aqui o que eu consigo descobrir de informações aqui a partir desse Excel e o caminho aqui é o caminho do Excel comum e aí ele gera um pedido processo então eu vou copiar esse pedido também o que que eu consigo dividir informações aqui então bom eu posso tentar descobrir aí o que que mais aconteceu com a máquina do Diogo aí no momento em que ele abriu o Excel então a gente pode tentar olhar aqui por exemplo a árvore de processo acho que talvez a árvore de processo vai ajudar a gente aqui essa árvore de processo de Windows uma cadeira de Windows aqui tem que carregar aqui pra gente então vamos ver agora então a árvore de processo então a partir da árvore de processo talvez eu vou conseguir ter uma visão justamente dos passos que foram executados então como começou de onde veio talvez aí o Excel dele e o que que foi executado após esse PowerShell aqui após esse esse Excel aqui tá então bom vamos ver que tipo de informação que ele traz pra gente bacana então aqui eu tenho o normal o Explorer o .txz a desktop dele aí ele abriu o Excel e daqui pra baixo são os processos que são filhas do processo do Excel então já havia alguma coisa suspeita ele abriu já um PowerShell aqui outros PowerShells então ele abriu várias conexões aqui também então bom estranho e aqui por último bem suspeito tem um outro comandinho que foi executado pelo PowerShell e esse comando geralmente ele é utilizado pra criar uma tarefa agendada no computador vou investigar isso aqui também então isso aqui também é bem suspeito e aqui eu tenho uma linha do comando completa do que foi executado então por exemplo o que que vai ser executado com essa tarefa agendada aqui eu tenho essa informação justamente aqui vou investigar aqui passo por passo mas acho que talvez o primeiro passo pra investigar é o comando que foi executado dentro do PowerShell e isso é uma coisa legal que nem toda ferramenta consegue te trazer justamente esse detalhe de falar assim olha foi executado o PowerShell e dentro dele foi executado o comando X a gente consegue mostrar aqui então eu estou vendo aqui que é o processo PowerShell e aqui eu tenho justamente o comando executado dentro do PowerShell então vou copiar isso aqui também o primeiro processo que eu encontrei tem outro PowerShell aqui embaixo também bom, essa saída aqui é bem grande vou anotar aqui também então PowerShell dois passo que esse aqui tem um comando bem grande aqui também e aqui embaixo tem uma tarefa agendada então vou marcar aqui tarefa agendada e vou marcar a saída desse comando aqui também isso aqui vai ser bem importante para mim toda essa saída de comando que a gente está vendo geralmente os atacantes utilizam muito isso de uma forma meio que para esconder o código deles então justamente para mostrar que isso num formato geralmente base64 que eles utilizam então bom eu vou investigar isso aqui para saber o que tem aqui dentro então vou investigar primeiro o PowerShell e aí existe uma ferramenta que é bem bacana que é online para a gente conseguir converter esses base64 aqui então tem um carinho que a gente chama de CyberChef então aqui meu CyberChef e aí como é que funciona aqui o CyberChef então eu vou colocar o dado que eu quero e aqui nesse caso o base64 e a ideia é como você criar uma receita qual que é o passo a passo que ele tem que fazer então nesse caso eu imagino até pelo final aqui com símbolos de voz aqui geralmente isso aqui é um base64 então eu vou fazer um from base64 já saiu alguma coisa aqui para mim mas eu vou então fazer um decode desse texto porque ele está codificado também com a formatação diferente então bom isso aqui não deu certo deixa eu ver esse aqui foi então aquele primeiro comando que foi executado ele vai fazer o download de um string deste site aqui então desse o site eu não conheço então é updategchrome.goog vai ter um um i aqui então justamente também para enganar usuário enganar um administrador e não perceber que às vezes isso aqui era para ser um google com l mas é um i então vamos ver o que tem dentro desse site aqui o arquivo txt então está mais seguro para a gente ler então se fosse um arquivo que terminasse com outra coisa um arquivo .com alguma coisa assim executável eu justamente ia olhar isso dentro de uma sandbox mas como aqui é só um arquivo txt que está um pouco seguro para a gente ver bom daqui ele tinha outro comando para ser executado então tem realmente uma cadeia de comandos aqui então vou copiar isso aqui vou colocar aqui nas minhas anotações eu vou voltar lá para o Cyberchef para analisar o que é esse código aqui que ele gerou então deixa eu limpar aqui os inputs bom ok então ele já me deu uma saída com o comando aqui acho que um pouco mais detalhado aqui o que ele vai fazer para mim então então ele tem uma url então essa url tem um arquivo a url é a mesma então update google chrome .google.net download e um arquivo .executável e aqui ele fala que é um google update estranho e depois ele faz realmente aí o comando para ele realizar de fato o download desse arquivo e aqui embaixo depois ele está criando essa tarefa agendada então a tarefa agendada o que que tem dentro dessa tarefa agendada deixa eu ver de novo aqui deixa eu copiar isso aqui também que vai ser importante para a gente e ele vai salvar uma coisa que eu não tinha visto mas ele vai salvar isso dentro do meu diretório que seria users public documentos então tem o nome do arquivo aqui também já que eu já salvei lá agora eu vou botar essa informação de descobrir o que que é essa tarefa agendada aqui antes de olhar isso deixa eu olhar aqui no software center que talvez tenha uma coisa legal que a gente consiga identificar porque essa tarefa agendada uma coisa que é bacana a gente consegue ter uma query para saber detalhes sobre essa tarefa agendada isso aqui é bem importante para a gente então aqui eu vou botar nessa outra deixa eu botar na minha primeira para ficar mais fácil aqui e aí eu vou pesquisar aqui tarefas e aí ele tem as tarefas agendadas tem duas coisas que são importantes também no processo de investigação eu posso ver quais processos que criaram uma tarefa nesse caso que agendaram uma tarefa nesse caso a gente já sabe que foi o Excel que depois executou um PowerShell ali e agendou a tarefa ou eu posso listar as tarefas agendadas aqui no meu ambiente então eu vou listar não preciso ver a primeira informação lá vou executar de novo aqui e vamos ver detalhes sobre essa tarefa então eu quero ver nome de tarefas qual que é o comando se ela já foi executada ou não então aquela tarefa ela tinha o nome de aqui Google Updater V2 que é justamente essa primeira aqui então Google Updater V2 qual que é a ação dele então isso é bem interessante então nesse caso eu sei que vai executar um PowerShell aqui dentro né e aí uma coisa que é legal nessa consulta a gente vê quando que é a próxima execução dessa tarefa então a próxima execução vai ser exatamente vai acontecer daqui a três dias tá então ou seja uma tarefa que nunca foi executada nesse caso e ela vai ser executada daqui a três dias tem mais informação que a gente tem aqui pra gente então bom a última mensagem essa tarefa ainda não foi executada ele trouxe uma mensagem que o Windows traz pra gente também que é bem importante então ok vou descobrir então o que que tem dentro desse PowerShell aqui né então vamos mais uma vez aqui no CyberShell deixa eu apagar essa primeira linha ok bom então aqui ele tem aí o caminho do executado do Google Updater que a gente descobriu aí que ele fez o download aí naquele naquele outro comando bom será que ele fez o download de fato ou não a gente não sabe vou ver se ele realmente tá na marca do do Diego aqui mas é importante saber que de alguma forma ele vai fazer o download disso e que ele vai executar esse arquivo aqui deixa eu só garantir daqui a três dias aí então provavelmente aí na próxima no próximo dia 9 de agosto agora tá então bacana informação importante qual é a informação que a gente tem aqui que é o nome do executado o caminho dele completo e que a gente pode ver então eu posso ver bom eu posso ver o hash do arquivo também que é o que a gente fez antes né então deixa eu ver o hash desse arquivo quero entender que tipo de ameaça que é talvez é uma ameaça que já é conhecida ou uma ameaça que não é conhecida ainda então aqui eu vou executar a consulta novamente e aí bom ele já me gerou aqui de forma bem rápida os hashes desse arquivo mais uma vez é um hash 256 pra mim o portal mais importante então eu vou já fazer aí uma consulta com o vírus total vamos lá vamos ver o que tem aqui bom então é um malware conhecido já então o malware foi desenvolvido especificamente aí pra empresa do jogo né especificamente pra dança aqui e é um malware que bom o software detecta aqui também então a gente também analisa a gente também detectou o arquivo mas o nome geral pelo que eu tô vendo a maioria se identificando como o Sodino Kibe que é um ransom da família do Reville né então o Reville pra quem não tá acompanhando aí é um dos ransom dessa família aí que tem esse grupo de atacantes que eles estão atacando aí a KC atacaram a JBS atacaram várias empresas aí no mundo inteiro então isso aqui é um ransom de fato que ele tá na máquina do jogo agora e aí então bom já descobri que o potencial que isso tem pra causar um impacto no ambiente e que tá agendado isso pra executar na próxima segunda-feira tá bom pelo tempo acho que a gente vai conseguir ir muito além mas é importante a gente conseguir ter essa visão do como que o Sofocinto ajuda a gente a guiar aí toda essa investigação e se for preciso eu posso aqui também pela própria console já fazer algumas coisas importantes tá então eu posso pedir pra ele gerar um caso de ameaças então pra gente ver isso de uma forma mais gráfica também então por exemplo deve ser esse primeiro aqui que é o Icar bom então ele gerou um caso de ameaças pra mim bem importante aqui pra gente não ter uma visão mais simples também do que aconteceu até pra apresentar às vezes pra alguém pra algum diretor pra mais alguém ver essa informação e aqui a gente vê que todo o acesso do Excel dele se condensou aqui no final das contas em praticamente três etapas ele executou três PowerShells distintos então por aqui mesmo eu consigo também ver quais foram os comandos executados então aqui eu tenho aqueles comandos aí que foram obfuscados com Bs64 tem um provavelmente aqui também deve estar com Bs64 esse provavelmente deve ser o que agenda tarefa então também tá com Bs64 aqui e aqui consigo ver também então aqui eu tenho informação como eu falei então esse segundo foi justamente pra agendar tarefa e o terceiro o que mais ele fez aqui então o terceiro ele deve ter gravado alguns arquivos e muito provavelmente um deles aí foi que gerou o arquivo Trojan .xz que não era nada malicioso então aqui a gente tem o Trojan .xz não era nada de malicioso de fato mas era alguma coisa simplesmente pra enganar aí o administrador e pensar bom já identificamos ali o que que era um Trojan simples já foi eliminado da minha rede e acabou aqui toda a investigação ainda bem que bom geralmente uma analista de um só que é mais curioso que esse a gente investigando mais a fundo a gente viu que não parava por aí todo o acesso o Rafa o Rafa interessante até olhando aqui no mapa tem 113 leituras de arquivo aqui né bem aqui no meio aqui ó do ladinho do Windows Command aqui ó 113 leituras de arquivo um pouquinho mais pra direita tem bastante tem isso aqui é isso que eu ia comentar né você ter uma 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 ameaça que teoricamente ele é só um HR um teste que alguém fez né e aí quando um analista de SOC faz uma investigação mais a fundo aquilo tava tava trazendo pra um Hansel né então olha que interessante e inteligente né a forma como os hackers tão atuando hoje no ambiente dos clientes nas empresas isso aí bom acho que aqui aqui é como eu falei né era mais pra dar uma visão de um modelo de como o Microsoft Central ajuda a gente a guiar essa investigação né então ele traz isso de forma muito fácil é lógico né tem que ter um especialista pra dar uma olhada pra entender por onde qual que são os próximos passos o que que ele vai executar durante aquela 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 como que ele vai conduzir a investigação de fato mas também o último passo aqui seria aí executar uma outra ferramenta que a gente chama de Live Response onde eu entraria na máquina e começaria a fazer uma limpeza então já pagaria a tarefa de dada apagaria os arquivos que foram gerados já tentaria fazer levar a máquina para o estado mais limpo possível certo? Bom Rafa muito bom mesmo eu só queria colocar um comentário pessoal que a gente teve aí algumas etapas paralelas né você não precisaria fazer isso que o Rafa fez pra resolver o problema né vocês viram que o Sofos tomou a ação que ele tinha que tomar independente disso tudo o que a gente está mostrando é algo extremamente importante mas é um segundo passo e pode ser um passo paralelo que é a investigação do cenário que o Sofos faz né sem esse passo você já consegue resolver aquela primeira parte porém essa segunda análise é importante pra você evitar que outras aconteçam né que você precisa fazer nada pra outra semana você vai buscar a causa aí né exatamente e aí tem uma coisa que é importante comentar tudo que a gente mostrou aqui a gente fez pra fazer o webinar funcionar então pra conseguir fazer todas as etapas tanto o jogo quanto o senhor a gente teve que liberar diversas exceções pra esses arquivos não serem detectados justamente pra gente conseguir brincar aqui e fazer o tratihunt mas o modelo normal a gente acabava toda vez que a gente testava o antivírus bloqueava testava o IDR e detectava alguma coisa então a gente teve que abrir todas as portas que a gente podia justamente pra poder mostrar pra vocês então é legal justamente por isso a gente quando alguma coisa uma ameaça até o Diogo comentou isso no começo né quando uma ameaça ela realmente tem uma coisa maliciosa ela realmente tem um comportamento malicioso o endpoint já vai detectar automaticamente já vai fazer a limpeza já vai fazer toda a análise ali de forma automática o que é importante aqui no tratihunt é a gente conseguir ver as etapas antes disso pra conseguir entender o comportamento e conseguir perceber também o que às vezes ainda não virou uma coisa confirmada às vezes tá numa etapa ali de ser uma coisa suspeita às vezes era só uma tarefa agendada que não tivesse nada mais ali né então justamente a ideia era essa Perfeito achei sensacional a apresentação e como eu também falo as empresas hoje em dia que não tem esse recurso acabam passando por isso qualquer empresa hoje em dia um funcionário pode baixar um Excel né na internet uma planilha simples ah eu queria uma planilha que faça um cálculo tal né modelos até né tarifa de planilhas que tem isso o pessoal costuma disponibilizar essas planilhas né algumas pessoas de boa fé mas existem aquelas de má fé né que fazem algo bem parecido isso é bem parecido né o que ocorreu aí no nosso laboratório então assim é muito importante ter essa ferramenta justamente para isso para que a empresa não seja atacada invadida né de uma maneira tão simples como baixar um Excel na internet e clicar num botão numa barra né é muito importante parabéns pela apresentação Foster e Diogo eu queria fazer um adendo aí pessoal é eu não sei se vocês viram a riqueza né conseguiram perceber a riqueza de informações e de investigação ali né que o Foster foi trabalhando para quem está acostumado com o SOC né está acostumado a ter um CIEM né você você tem ali até uma 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 discussão muito forte em cima disso né com o Sofocentro todos esses vetores de ataque já sendo monitorados né e recebendo log de todos esses dispositivos você na maioria dos casos aqui não vai precisar nem de um CIEM né porque você já vai estar correlacionando todos esses eventos no Data Lake do Sofocentro e conseguir tratar com o SOC fazer toda a caça-meaça investigação causa-raiz né tudo isso no Sofocentro então olha 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 a diferença né às vezes de projeto né você está colocando camadas de proteção e já está já está tendo ali um SOC bastante eficiente ali e efetivo na na atuação de investigação e caça-meaça né sem precisar investir num CIEM que costuma ser caríssimo gigas dia né muitos cobram ali por logs por segundo né teras e teras de armazenamento tudo isso já vai estar incluído na licença de XDR com a SOFOS né e esse Data Lake já vai estar fazendo armazenando esses logs todos na nuvem da SOFOS sem nenhuma informação de usuário tá informação sensível são só informações de segurança ali IPs acessados né hash de arquivo né a gente não guarda o dado em si na nuvem né guarda só as informações importantes para a análise da segurança e o SOC tem todo o painel ali de investigação muito mais rico até do que teria enquanto ciência que a gente vê por aí então fica a dica aí também para tornar o seu projeto viável financeiramente e e ter uma eficiência técnica maior sem precisar às vezes investir no lugar errado muito bom e fica também aberto pessoal para vocês que quiserem fazer um 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 dip conosco se aprofundar no tema os nossos gerentes de contas estão aqui disponíveis para fazer uma POC personalizada para o ambiente de vocês para esclarecer dúvidas que talvez tenham ficado para poder mostrar como isso funciona no ambiente de vocês de uma maneira mais personalizada né uma POC que vocês possam ver o produto mesmo palpável entender cada conceito dele tirar suas dúvidas estamos aqui à disposição né o time do Renato Porta junto com o time do Renato Tarifa aí tanto o nosso pessoal de vendas quanto o nosso pessoal de pré-vendas né nossos engenheiros de pré-vendas estão aqui para ajudar vocês a como customizar como compor a solução para o ambiente de vocês para que isso se torne palpável para que vocês possam ver por exemplo funcionando isso aí de uma maneira real né e que vocês possam enxergar entender cada detalhezinho desse dessa ferramenta tão importante né é isso aí é bom isso é bastante importante porque quanto tempo né então vai ser claro a gente pode fazer uma POC né para cada cliente aí isso a gente costuma a gente já costuma trabalhar dessa forma né então a gente faz um contato entende o tamanho do ambiente quais são os temas operacionais envolvidos a parte de rede tudo que vocês usam a gente faz uma apresentação aí com mais detalhes e POC né instala em algumas máquinas de vocês às vezes já pega ali alguma alguma ameaça em andamento e aí vocês já conseguem ver a ferramenta de fato na prática no ambiente de vocês atuando né então faz bastante sentido e aí aqui a ideia não é vender uma ferramenta né é vender uma solução né vocês podem comprar o produto e operar mas vocês também podem trabalhar aí com o SOC da Danresa já atuando vocês vão ter ali um X por mês e a Danresa já vai colocar essa ferramenta no ambiente de vocês com todo o nosso SOC 24 por 7 operando monitorando isso junto com integrado ao SOC da Sofos né ao time de hackers do bem aí né a gente chama os especialistas da Sofos integrado com o nosso SOC e garantindo a segurança do ambiente de vocês então é muito tranquilo né você não precisa fazer um desembolso inicial ali comprar a ferramenta às vezes não tem time para operar né a gente consegue já colocar tudo isso para vocês de forma facilitada então a gente está à disposição gente vamos para cima é isso aí pessoal para proteger os ambientes aí é e é algo bastante importante né a gente tem visto aí toda semana alguma empresa cair na mão de malware né ou um dado foi roubado uma empresa ficou inoperante algum serviço foi interrompido resgates né a gente viu até recentemente nos noticiários né o próprio Fantástico mostrou uma notícia bastante interessante que mostrou né não só o Brasil mas o mundo inteiro está sendo atacado e o mundo inteiro está ficando refém na mão de hackers por conta de coisas simples como essas né um arquivo que foi baixado uma planilha que foi executada alguma coisa né e às vezes é como o Rafa falou às vezes essa ameaça está lá quietinha inerente lá no teu ambiente só esperando o momento de executar né então precisa sim ter um sistema importante e avançado como o da Sofos que vai lá mata o que está lá sobrando e depois fica vendo o que tem que está tentando chegar depois né passa lá no ambiente para arrancar o que já tem e de lá para frente passa a régua e protege o ambiente então é isso pessoal vamos cuidar do ambiente é sério as empresas têm ficado refém de hackers depois que acontece é só choradeira não tem volta não tem jeito é só botar backup todo mundo né na crise e a gente não a gente tem alertado muito isso nas redes sociais feito bastante campanha para que as empresas se preocupem com isso e adotem ferramentas como a da Sofos que realmente impedem o avanço dos hackers tá e aí depois fiquem à vontade para fazer o anti-wan com os nossos gerentes de conta podem procurá-los né os que você já tem em contato nós vamos enviar para vocês uma pesquisa de satisfação sobre o nosso evento para que vocês possam ficar à vontade para pontuar aí como é que vocês acharam o que vocês gostaram às vezes pode ter ficado alguma dúvida vocês podem já com esse contato entrar em contato conosco para fazer essa POC e é isso pessoal muito obrigado por terem vindo agradeço a presença de todos obrigado pessoal parabéns aí pela apresentação estamos à disposição e aí terem vindo terem vindo